Fala galera do YouTube, eu tô com o meu pai jogando aqui né, o FIFA, que por mais não é mobile, no videogame, eu vou ganhar, vou meter 2x0, um no primeiro tempo e o outro no segundo, não vai fazer nenhum, pode começar, só deixa eu ver uma coisa, pode começar, ô tu tá fazendo, começando, nem com o meu computador na mão, bate e dá, olha minha equipe, seu lugar, não, acho que é, não é minha, Gabi Gol, Bruno Fernandes, nem deu pra ler, sobre o tipo rastraído, olha, Gabi, eu fui, Gabi, 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 Gabi Gabi, Gabi 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 Gab Opa! Canteio, bateu a perna no escala. A visual. Bota a perna, bateu. Canteio! Olha o como ele mame esse. O que está fazendo? Pegue a bigulha. Opa! Opa! Que foi? Opa! 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 E opa! A gente vai amassar. Máximo! Máximo! Eu nem sabia quem eu era, mas fiquei de longe. E faz oito minutos. Eu vou fazer um tempo de longe. Eu não posso. Vai! Uma vez! Oh! 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 Ah! Vai! Vai, moleque! Opa! Aí vai logo! Vai logo! E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Isso, isso, isso aí, né? Tá bom. Te agregou! É mal, tá? Foi mal da terçaí. Vá, 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 vá. A gente vai fazer um rosamento, né? Rosamento lancado. A sua língua não pode acalmar o topo. A sua língua não pode acalmar. . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.